oi olá olá gente eu lembro que eu fumei essa banca vocês me pediram tanto contato então eu voltei para pegar o contato e fazer um vlog aqui no buraco quente o contrato é esse dessas blusinhas aqui 10 reais e de manga comprida 13 vocês lembram que eu vim aqui fazer um vlog todo mundo ficou me pedindo o contato então o contato está aí eu não sei se eles fazem correio se não fazem eu não conheço essa banca eu só sei que as peças são muito legais e um preço ótimo 10 reais as de manga curta e 13 as de manga comprida aqui no buraco quente viscolaicra oi olá 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 gente buraco quente com preços maravilhosos oi olá 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 gente buraco quente com preços maravilhosos olha esses macacões aqui olha 3 por 100 ou 1 a 35 e aquele ali com mostarda de manga comprida é 40 e os outros todos 3 por 100 e os outros todos 3 por 100 o que ela falou que tem o gegê que veste aí até 1 46 vou passar esse é até 1 46 esse é tamanho único ai gente olha as cores se for comprar no varejo só 35 olha esse que lindo olha que lindo gente esse é de 40 ai tem o vinho também né ela vai ter shortinhos de 10 reais olha esses shortinhos aqui todas essas estampas aqui é igual esse é com bolso é 10 reais e os vestidinhos aí varia de 15 na faixa de 15 reais tá oi olá 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 gente ele falou que faz ônibus correio avião trem né avião eu faço mas avião tá não que tá quebrado pra não atrasar em trem o que que tá quebrado avião tá quebrado gente olha deixa eu mostrar atacado comprando 5 peças sai 10 reais e varejo sai 12 são shortinhos de bengalini tem mg gg todas essas cores aqui tem a calça por 25 e a sainha quanto a saia tá 10 a saia 10 e os shortinhos são 10 no atacado 12 no varejo aquela calça por 28 reais o que que é suplex a calça bengalini tudo bengalini aqui as calças olha gente é no buraco quente eu mostrei o cartão e aí a calça bengalini tem muito legal gente vire pro diesel precinho precinho o mesmo sistema faz correio faz ônibus tá bom então vamos lá shortinhos quanto 25 no arejo, 20 no atacado 20 no atacado Qual o tamanho desses daqui? Do 36 ao 44 Aí vem os... Sainha Sainha do 36 ao 44, 25 no atacado 25 Shorts 20, sainha 25 Aí os plus size Os plus size vai do 46 ao 54 Quanto? 25 no atacado 25 no atacado Bermuda 25 no atacado, 42 ao 50 Até os 50 E esses shortinhos aqui são os tamanhos? 20 no atacado Do 36 ao 44 é 20 no atacado E do 46 ao 54 é 25 Certo, as calças? As calças são 30 30 reais qualquer calça Qualquer uma? A flat? A flat 35 As outras todas 30 Então Muito bom Nossa, muito legal os shorts Os plus size Preço ótimo, gente E faz correio Banca 46 no buraco quente Tá sem cartão Sainha G e GG Essas daqui estão? 15 reais E aquela saia de godezinha? Todas elas são 15 reais Qualquer uma 15 G e GG E essa aqui também 15 E 20 reais a perfum que é de suede, né? É É tipo um veludo, né? Plush 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 De manhã comprida E as saias 15 15 Oi Olá, olá, olá De novo Os cardigãzinhos aqui Tamanho único Comprando no atacado Sai 10 reais Tem que comprar 6 peças Aí sai 10 reais Olha Várias cores Tem um branco? Uns cardigãzinhos que serve como saída também, né? Olha, ele tem manga comprida Não, saída não vai dar, né, gente? Manga comprida Se bem que tem gente que gosta, né? De saída de praia Não, tá bom, moço Você vai levar só 4 mesmo? São só 3, né? Não, tem que ser menos 4 Vai sair 10 Leva um listado, Arthur Olha que bonitão Só tem um vinho agora Listado vinho? Ah, é bonito também É bonito Vou pegar Ali, ó, Tutu Então fica 10 reais Qualquer um desses Tem que levar 6 peças Beijos Banca 131 Dou o buraco quente Não deu tempo De pegar o cartão Que ele fechou, gente Mas eu tenho que mostrar Porque essas peças São 10 reais Quanta cor Saia Vestidinho 10 reais Só o cardigan Que é 15 Tá? O resto Tudo 10 reais Aqui, ó Esse vestidinho aí Com manguinha longa Essa sainha Com feira do lado Quanta cor Calça 10 reais, tá? Tamanho É até o 42 Ela falou que ela entregue Em ônibus As blusinhas muito fofas For 10 reais Vai até o G ou o GG? GG Até o GG E a de manga comprida ali Só 10 também 10 Qualquer uma, 10 Qualquer uma, 10 Qualquer uma, 10 Cores Deixa eu ver o babadinho Que a coisa mais fofa Botãozinha de pérola Olha, essa aqui Com manguinha de babadinho Aquela ali De alcinha Três casal